Olá, sejam muito bem-vindos ao Feminíssima de hoje E hoje é dia de nós falarmos de beleza, de saúde e de bem-estar Então não sai dali Hoje a nossa matéria aqui do Gilson Colares, Visagis e Beleza Vai para as mulheres mais maduras assim como eu E eu tenho certeza que muitas de vocês vão se identificar com o nosso assunto de hoje Nós vamos falar para mulheres assim de meia idade e que querem ser loiras Primeiro para disfarçar os brancos Porque a gente sempre tem aquela sensação, não é Gilson De que os brancos vão ficar disfarçados com o loiro Exatamente E não é assim, porque o branco quando aparece, ele grita E existem mulheres que elas vão no salão ou fazem algum tratamento somente no dia que fazem a mecha E daí aquele cabelo fica seco, fica quebradiço, fica sem brilho, sem vida E a gente tem aquela falsa ideia, não é Gilson? Que a gente vai ficar com aquele cabelo mexado igual a de uma guriazinha de 18 anos E não é bem assim, né? Até porque a textura do cabelo é outra, né, cara? À medida que a gente vai, que os anos vão passando Chegou aos 30, 40, 50, 60 Cada período é uma textura de cabelo O cabelo vai ao tempo E até depende, às vezes, da fase emocional E da fase emocional, muito Isso tem muito a ver também Então a importância de tratar o cabelo De dar manutenção em casa também Isso é uma coisa muito difícil Claro Isso não precisa ser necessariamente só no salão, não é Gilson? Não, pelo contrário Até porque hoje em dia a maioria das pessoas lavam o seu cabelo em casa Ou lavam todo dia, ou lavam dia sim, dia não Então o cabelo precisa de reposição de umidade, né Porque com a mecha, a tendência do cabelo sempre é ressecar mais Por mais que tivermos excelentes avanços Claro São produtos excelentes que a gente tem pra descoloração Mas mesmo assim não deixa de ser um processo químico E cada cabelo é um cabelo Cada cabelo reage de uma maneira Então é muito importante ter esse cuidado Com a manutenção em casa Um bom shampoo, um bom condicionador, uma boa máscara Inclusive, gente, hoje nós temos acesso também Àquelas lojas que vendem produtos da cabeleireira, não é? As lojas que vendem produtos específicos, produtos profissionais também Tem no salão, tem a venda no salão Tem a venda nas lojas específicas Então não tem desculpa pra não tratar o cabelo, né Porque não adianta se preocupar só com a cor Em ter aquele louro e não ter ele tratado, né Porque não vai dar o resultado da pessoa E a mecha feita em cima de um cabelo que já é branco E de um cabelo virgem é muito diferente, né? É totalmente diferente Porque o cabelo branco, como ele não tem a melanina Ele é um cabelo mais duro Claro Ele é um cabelo mais enrijecido Então ele precisa ser tratado também pra ter mais emoliência E ter um cuidado, assim, ó Espaçar o retoque da mecha também Não fazer mecha tão seguido Pra ter o cuidado de não repor produto aonde já tem produto Pra não agredir mais ainda esse cabelo Não ficar quebradiço Não ficar quebradiço também Embora hoje a gente tem produtos específicos também Pra mechas com mais proteção Mas mesmo assim, tudo é processo químico Então não dá pra brincar Tem que fazer um trabalho bem feito E ter esse cuidado de fazer manutenção É, e as pessoas se preocupam em gastar em cremes superpoderosos pra pele Em cirurgias plásticas, procedimentos E esquecem que o cabelo também ele rejuvenesce Um cabelo bem cuidado, um cabelo brilhoso Um cabelo visto, não é? Que tenha vida, ele também rejuvenesce Não é? Tu sabe, Gilson, que casualmente eu estava lendo nesse final de semana Uma reportagem sobre as mulheres que estão aderindo ao cabelo branco e grisalho E elas dizem assim, ai, é uma liberdade porque eu estou livre do salão Gente, não é bem assim O cabelo branco, ele requer eu acho que até mais cuidado do que um cabelo tinturado Exatamente Há poucos dias eu ainda falei com uma cliente sobre isso Que ela está pensando em deixar o cabelo branco Eu não sou contra, não é o caso de Ah, que a gente vai deixar de pintar Não Sem problema nenhum Mas é um cabelo que exige um corte legal, um corte bonito Com certeza Ela tem que saber carregar Acrojado, exatamente Tem que saber carregar Exige um pouquinho mais de... Se não fica com cara de vovózinho Exatamente Exige um pouquinho mais de maquiagem Claro Um corte legal, um corte bem moderno de preferência E o cabelo bem tratado Sim, esse cabelo branco, ele não pode ser opaco, gente Ele tem que ter brilho Se ele não é cuidado, ele fica opaco Não é simplesmente deixar o cabelo branco Exatamente Ele tem que ser bem tratado Se não, a gente fica com cara de mal cuidada De desleixada E envelhecida Exatamente Então ele tem que estar muito de acordo Com a personalidade da pessoa Claro E ser bem tratado E engraçado que existe mesmo Assim uma... É curioso, não é? Porque a mulher que vai aderir ao cabelo branco Ela deve ser aquela mulher mais arrojada Mais estilosa Para não envelhecer com esse cabelo Exatamente Não é? Geralmente a mulher que adere ao cabelo branco Que vai ter essa consciência De que vai ter que cuidar do cabelo igual É aquela mulher com mais atitude Tem bastante personalidade E que vai usar algo mais arrojado E vai ter essa preocupação Não vai ser simplesmente por deixar de pintar E ficar livre do salão Então vem cuidar do seu cabelo Aqui no Gilson Colares Visa, giz e beleza Porque ele é meu cabeleireiro Há 23 anos Pode ser o seu também Hoje eu e a Josi A Josi que é micropigmentadora Temos um super convite para você Que quer aumentar a sua renda Que quer retornar para o mercado de trabalho Não é, Jo? De fazer o curso de micropigmentação E que dá uma renda muito boa Não é, Jo? Nesse curso de micropigmentação Com a Jo você aprende o método Joselaine Bruno Que é bem diferente dos outros Não é, Jo? Me fala um pouquinho do curso O curso ele é VIP Agora Antes eu fazia com turmas Mas às vezes não coincidia os horários Claro Algumas coisas que É quase que uma aula particular É quase que uma aula particular Onde eu fico naquele horário do curso 100% com a pessoa que está em aprendizagem O curso ele é 95% prática O que é fundamental Com certeza E é o que diferencia de outras escolas Porque as pessoas não conseguem modelos, né, Carla? Porque como alguns profissionais que a gente vê por aí Já é umas tragédias, né? É verdade Tu imagina indo num curso Então as pessoas têm muito receio Mas ali tudo está em cima Não tem as suas alunas É como se estivesse fazendo contigo, né? É, o que acontece Eu faço um testezinho antes com as alunas Elas vão treinar numa pele artificial Desenho A gente vai fazer uma entrevista A gente conversa, né? Porque não é simplesmente Ai, quero ganhar mais dinheiro E vou ficar rica fazendo sobrancelha Porque sobrancelha Não, você tem o teu dom É, na verdade Não é difícil fazer Mas tem todo um preparo Para nós simplesmente chegar Entrar ali na internet E ver como é que se faz Num videozinho E querer comprar isso aí fazendo Sem saber Marca de pigmentos Marca de boas máquinas Então tem todo E quantas sobrancelhas Tu já fizesse na tua vida? Olha, Carmen Já são quase 15 anos Pois é E eu não posso te dizer Porque realmente Está aí uma coisa que eu não sei Imagina assim, ó Que tu vai fazer o curso É como tu aprender O caminho da roça Porque tudo aquilo Que já deu errado Para a Jô Já é passado Não é, Jô? É verdade E tu vai ensinar o certo É verdade Porque tu já errou O que tu tinha que errar Foi muito fraco E a prática te ensinou E a prática Eu fui atrás Eu não desisti Então baseado naquele curso Que eu tive Eu disse, gente Tem coisa simples Que é importante passar Que não me foi passada Que eu aprendi acertando E errando Então hoje Como eu digo Eu ensino o pulo do gato Sabe o pulo? Não tem porquê Porque eu quero ver As pessoas fazendo sucesso Felizes Ganhando dinheiro Não, e ela se deu conta Que ela não consegue dar conta Ela é só uma Tem que ter muitas Joselaine É, gente Vem muita gente Que me procura hoje Do ano passado Para que eu intensifiquei os cursos A maioria das meninas Fizeram curso em algum lugar E me procuraram Porque eu não aprendi Eu não aprendi Então, gente Se você tem alguma dúvida Eu passo contato Das pessoas que fizeram curso Vamos ter um exemplo A Dani Serpa Que é uma maquiadora Que todo mundo conhece A Dani De Jusocolares A Dani foi aluna da Jô A Dani Jéssica Ferroni Agora vou falar o nome Jéssica Um beijo Ela veio para o Porto Alegre De tempo em tempo A Jéssica também O primeiro curso da Jéssica Foi comigo Que legal Ela está bombando Na internet O trabalho lindo Não, e a Jô desenvolveu Um método só dela Único E ela está passando isso Para você Muitas vezes Tem muitas mulheres Que devem estar nos escutando Não é, Jô? Que saíram do mercado de trabalho Por problemas pessoais Querem retornar Eu acho que é uma excelente Também fonte de venda Maravilhosa Maravilhosa E aprender qual é melhor Tem coisa melhor? Não tem, né? E como é que vão ser cobrados Esses cursos? Esses cursos O meu valor, Carmen Ele é um valor assim Extremamente acessível Eu digo assim Que tu recupera Ah, não Mas eu quero descontinho Não, mas aí Hoje vai ter desconto Então Tu acha que tu vai falar Que para os meus telespectadores Não vai dar desconto? Gente Eu passo dicas assim De onde comprar Com quem comprar Para você pesquisar um material Não comprar uma máquina Uma máquina que sai pulando Gente É coisas assim Que a pessoa acha Que está fazendo uma economia E está botando o dinheiro fora Então isso aí é muito importante Eu não te dou uma lista de material E dizer se eu pesquiso E compro o que tu quer Não Tu vai comprar o que eu te indicar Mas a nossa telespectadora Vai ter desconto? Vai ter desconto Dizendo Que viu no Feminíssima Que viu no Feminíssima Liga agora Então as avós Que estão nos assistindo Mães, tias Que quiserem indicar Para suas sobrinhas Netas, filhas É só falar Sim Eu tive aluna no passado Que fez o curso Para poder pagar a faculdade É, isso é muito bacana Para poder complementar Porque ela gostava de fazer Mas o sonho dela Era se formar Então, faz o curso com a Jo Aprende o caminho da roça com ela Não vai ter erro Vai sair já fazendo Sobrancelha Ganhando um dinheiro bacana E aprendendo com a melhor Não tem coisa melhor Telefone aqui no GC É só ligar E pode ligar a partir de agora Para garantir o seu lugar Nossa hora de Eudora Aqui no programa E hoje nós vamos falar Da segunda Nós vamos fazer a segunda parte Do programa da semana passada Para quem não assistiu Está lá no nosso canal do Youtube Nós estávamos falando Do tratamento capilar Que é assinado Por Marcos Proença Que é a última novidade Aqui da Eudora Não é? Em tratamento capilar E que ele realmente É revolucionário E a Ana estava nos ensinando A fazer a máscara Não é, Ana? Exatamente Tu te basei no meu cabelo Não é? Essa máscara É o teu cabelo Peguei a ampolinha Super São três super doses Como a gente já visto Regeneração intensa Força intensiva E restaura aloios A maioria Se tem sete Em cada dez mulheres Fazem química Bota aqui seis Em cada dez Tem mecha Tem cor Tem cabelo tingido Restaura aloios Super dose Gente, isso é pra gente Fazer em casa Então é super fácil, né? Olha aqui Eu peguei um pouquinho Vocês lembram? Peguei um pouquinho da máscara E misturei um terço Da ampola Um pouco menos de um terço Da ampola de restaura aloios E aqui Pega Com o pente Esse aqui Que eu tinha pego A máscara Esse pentezinho Vem junto, né? Esse pente vem junto E passa no corpo do cabelo Sempre lembrando Eu falei a semana passada Ela largou errado O pente dele É, eu larguei direto O creme Ficou todo merecado Ficou todo merecado Mas enfim É que dá pra usar Um lado pra te pegar a máscara E o outro pra usar no corpo Só que eu Então tu misturou Essa máscara com A ampolinha Um terço Um terço Restaura aloios Isso aqui Olha aqui, gente Ela usou só isso aqui Então imagina Quanto tempo dura Ana E quem De quanto em quanto tempo A gente pode fazer Essa aqui Pra quem tá com o cabelo Muito danificado Ah, eu acho que dá pra fazer Uma intensiva assim De umas duas vezes por semana Daí alterna com outros Ah, pode alternar Com outras ampolas Por exemplo Regeneração Intensa Essa aqui é a base De aminoácidos bifuncionais E força intensiva Essa aqui é muito boa Pra quem realmente tá Sabe o cabelo Quebra 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 Eudora Eudora tem Valores acessíveis Com a melhor tecnologia E a gente pode fazer em casa Porque nem todo mundo Tem condições de fazer Tratamentos no salão Não tem tempo Pode fazer de noite Tu faz a hora que tu quiser Na tua casa E é extremamente fácil De aplicar Não é, Ana? É só seguir as instruções Fazendo seu cronograma capilar Eu ajudo Então assim Só quero tirar umas dúvidas Assim que surgem Que as pessoas me perguntaram Quem não tem química Nenhuma no cabelo Mas por usar Chapinha Ou seja Prancha Usar Modelador Ou seja Babyliss Tudo que também Agrede o fio Bom Pode usar Uma, duas vezes Usa com esse aqui De regeneração intensiva Pra poder recuperar Mas geralmente não Quem tem cabelo oleoso Pode Não só pode como deve Lembrando A máscara A gente não vai Nunca no couro cabeludo A oleosidade É uma coisa que vem É uma questão Metabólica De cada De cada pessoa Esse tratamento Não interfere nisso Importante deixar claro Cabelo crespo Bem crespo Cabelo afro Como chamam Pode usar Não só pode Deve Tem ali Revela caixos Tem Entra no cronograma Porque a ideia Que que é Regenerar Os filamentos Dentro do fio Do cabelo Por isso Pro connect Regenerar O fio do cabelo Fechar bem Selar a cutícula Deixar o cabelo novo Pelas agressões Que a gente produz Ao longo da vida Ou por A 70% Das vezes Por química Ou uso De termoprotetores Exagência E o melhor De tudo isso Gente É que a Ana Dá toda Essa explicação Dá todo O passo a passo E é isso Que faz a diferença No trabalho dela Porque ela vai Na casa da gente E explica Direitinho Como usar tudo Não é Ana? Não As pessoas gostam Assim Eu levo Mostro E o Dora E o Dora Tem tudo Pra beleza Não é? E vai ganhar Esse potinho E se você gostou Liga agora Pra Ana Marca a sua hora Que ela vai levar Um mundo da beleza Na sua casa No seu trabalho Ou quem sabe Até reunir umas amigas Né? Também Semana que vem Te quero aqui Estarei Olá Sou o Dr. Marcio Escomparce Wagner Cirurgião dentista Aqui da Mesoclínica E somos parceiros Do Feminíssima Há mais de 3 anos E eu gostaria De falar um pouco Sobre a importância Do Feminíssima Para nós Aqui da Mesoclínica A Feminíssima Ele é um importante Meio de vinculação Do nosso trabalho Então aqui Na Mesoclínica Nós trabalhamos Com estética Com medicina Com odontologia E nós sempre Trabalhamos com O que há de melhor E para que o nosso Público saiba O que nós fazemos Nós precisamos De um meio De divulgação Que seja Tão eficiente E tão excelente Quanto a gente Por isso que nós Apostamos no Feminíssima Por isso que nós Somos parceiros Do Feminíssima Sou o Dr. Marcio Escomparce Wagner E eu convido vocês A também A ser um parceiro Da Feminíssima Eu não te adoro Eu não te adoro Como eu sou atleta Então eu faço exames Periodicamente Para saber o que eu estou Precisando naquela fase Facilidade dos manipulados É justamente Eu poder personalizar As minhas fórmulas Então a Cienza É uma farmácia Que eu tenho Total confiança Eu sei da qualidade Da matéria-prima Que a Cienza tem E sei da qualidade Que chega O produto Para mim Eu preciso Que tudo Que eu complemento Seja De excelente qualidade Porque a minha dedicação Já é 100% Então todo mundo Que me acompanha E tudo que eu preciso Tem que ser 100% Ciência Farma Atendimento personalizado Com carinho Respeito E preço justo Liderado pela Doutora Ana Paula Sorrentino Delvô Pós-graduada Em implantologia E prótese O Centro Odontológico 590 Ainda reúne Doutora Larissa Pavelski Especialista em pediatria E ortodontia Doutora Gisela Grande Especialista em cirurgia Bucomaxilofacial Doutora Catra Itápia Especialista em endontia Doutora Karine Betiol Especialista em periodontia Seu novo sorriso Está no Centro Odontológico 590 Andréa Bocelli O tenor mais amado No Brasil e no mundo Retorna ao país E se apresenta Pela primeira vez Em Porto Alegre No dia 23 de setembro No estádio Beira Rio Garanta seus ingressos Através do site oficial Uhul.com Grupo Zafari Com você Em uma noite inesquecível Realização Dançar Marketing Você sabia que um sorriso bonito Abre muitas portas E que ele é fundamental Para as nossas relações Pessoais E profissionais Pois é Hoje é sobre A estética Do sorriso Que nós vamos falar Direto aqui da Mesoclínica E eu trouxe junto comigo Para falar com o Dr. Marços O Dr. Tadeu Martins Porque nós vamos falar Com um dos mais competentes Cirurgiões dentistas Aqui do Rio Grande do Sul Não é Dr. Olha Olha eu vou te dizer que eu concordo É Eu tenho visto muito dentista Bom Mas ainda não vi Alguém com a capacidade do Mastros Com a capacidade E com a sensibilidade Que isso eu acho que é fundamental E com a seriedade É E com a seriedade Nós vivemos num país Onde não tem seriedade E isso aí atingiu os médicos E os dentistas Também Que é uma pena Infelizmente Não devia ter Mas atingiu Então eu vejo muita gente Sendo enganada Pelo dentista O Márcio Quando foi convidado A vir para a mesoclínica Alguns anos atrás Este foi um dos motivos A seriedade E a competência Eu recomendo O Dr. Márcio Wagner Não E além disso Eu sempre digo Quando a gente conversa Com o Dr. Márcio A gente tem uma verdadeira aula Porque ele sabe muito Eu acho a sensibilidade Uma coisa maravilhosa E É uma pessoa assim Que a gente Não se preocupa A gente perde medo De dentista com ele É, mas aí também A gente está falando Com o mestre Com o doutor E com o especialista Em várias especialidades Pois é Claro que Só tinha que saber Mais do que eu E vocês sabem Por que Que eu trouxe o Dr. Tadeu Para falar isso? Porque ele não falaria Então alguém tem que falar Com ele, né Doutor? Márcio Vamos lá então De estética de sorriso O sorriso Abre portas Mesmo O sorriso abre portas Então assim Nós vivemos hoje Numa era Onde assim Todo mundo quer ter Um sorriso bonito E isso é Apresentação pessoal Da pessoa Então a pessoa Vai procurar Um emprego Vai fazer uma entrevista Alguma coisa O sorriso Já demonstra O cuidado Que ela tem Com a sua saúde Então hoje Então hoje Quando nós fazemos Uma análise Nós trabalhamos Com duas linhas De estética Nós estamos falando Da estética branca E a estética rosa O que que é estética branca E o que que é estética rosa Estética branca É estética propriamente dita Dos dentes Então nós temos Dentes amarelados Nós podemos fazer Um clareamento Nós temos dentes Com algumas pequenas Imperfeições De formato De posição Essas imperfeições Elas são corrigidas Com as facetas E com as lentes De contato Mas tem solução Para tudo Exatamente Tem solução Para tudo Então aqui nós temos Alguns pequenos casos Para a gente ilustrar E nós temos também A questão Da estética rosa Que por exemplo É esse caso aqui Então às vezes As pessoas tem Um sorriso muito bonito Mas aparece Muito a gengiva Claro Então nós precisamos Fazer uma correção Dessa linha também Como é que nós fazemos A correção Do sorriso gengival Eu digo que Toda consulta odontológica Ela não começa Na cadeira Ela começa Num bate-papo Descontraído Que nem a gente Está aqui Por que? O cirurgião dentista Como profissional Ele está conversando Com a pessoa E ele já está pegando Quais são as necessidades dela Ah, isso incomoda Isso não incomoda E já vai vendo também Os tiques A forma que ela fala Que ela sorriu Exatamente Então já vai vendo A mímica facial Aparece muito dente Aparece pouco dente Aparece muita gengiva O que que aparece mais É arcada superior É arcada inferior Então tudo isso São pequenos Grandes detalhes Que compõem O resultado final Nós temos Duas soluções Para o sorriso gengival O primeiro É uma gengivectomia Que é a remoção Desse tecido rosa E a outra solução É a aplicação Da toxina botulínica Que vai paralisar O lábio Exatamente Quando é que eu utilizo Uma técnica Quando é que eu utilizo A outra Se eu vejo que os dentes E a partir daí Nós partimos Para a correção Com os laminados cerâmicos Quando se fala em cerâmica Pode ser Uma coroa Pode ser uma faceta Ou pode ser Uma lente de contato Qual é a diferença Entre eles Todos eles São cerâmicos Tem um melhor E um pior Não Não tem Existe o diagnóstico Criterioso Para cada caso Quando nós Empregamos a odontologia De uma forma correta O nosso resultado final É sempre o mesmo A satisfação Dos nossos clientes Gente Você não tem noção Como Para nós Assim É uma honra A gente ter Uma clínica Como a mesoclínica Conosco Que é onde a gente Vê profissionais Que tem paixão Pelo que fazem Falam com paixão Daquilo que fazem Né E isso Eu acho que não tem Coisa melhor Para nós No programa Porque Tudo que nós indicamos Aqui É avalizado Por nós Não é Então A gente não indica Nada que vá Estremecer Ou que vá Colocar em risco A nossa credibilidade Então assim Aproveitar que estamos Dois aqui Os nossos dois professores Eu quero dizer Para vocês O quanto eu fico feliz De vir aqui Gravar com vocês Toda semana Porque a gente sente O quanto O trabalho da mesoclínica É comprometido O quanto vocês Se esforçam E o quanto Vocês fazem Assim com perfeição O trabalho de vocês Nós que agradecemos O convite Sempre Carlin E na realidade Hoje nós Trabalhamos odontologia E medicina De uma forma Integrada Para quê? Para sempre Devolver A saúde E a satisfação A todas as pessoas Esta é a missão Aqui da mesoclínica É isso aí Aqui na mesoclínica Ninguém precisa de psiquiatra Porque a mesoclínica Levanta a autoestima De todo mundo Gente Super obrigada E para vocês Que não conhecem A mesoclínica A mesoclínica Fica na Américo Vespúcio Número 27 No bairro de Genópolis Direto da clínica Do doutor Carlos Criven Hoje nós vamos falar Da região do pescoço E do colo Pois é É uma região complicada Não é doutor? Complicada Mas assim É muito comum Também As pessoas se queixarem Às vezes cuidaram Do rosto a vida inteira Tiveram momentos Onde engordaram Momentos onde emagreceu E às vezes a pessoa Está num processo De se cuidar Emagrecer Malha Está com a pele bonita Já fez algum procedimento No rosto Mas elas se queixam Doutor eu estou me sentindo bem Mas se chegar aqui Daqui para baixo Eu estou achando Que a pele do pescoço Está plástica Sim, porque não tem exercício Não tem Ali é uma região difícil Essa região né É uma região que Pequenos tratamentos estéticos São menos comuns Então assim É uma situação muito comum A pessoa está com o rosto Ela está achando que está adequado Às vezes já fez um botox Já fez um pranjimento Já fez uma mini plástica Já fez alguma coisa E o pescoço É a parte que ela não está conseguindo Gostar Então é muito comum Às vezes a pessoa emagreceu E tinha muita papada A pele caiu Ou às vezes o processo natural De envelhecimento Vai provocando Uma queda Uma flacidez Da região do pescoço E às vezes se combina Com o colo envelhecido Muito só Então toda aquela região Fica chamada a atenção Se a pessoa está bem Vai para uma festa Está com um vestido de festa Aparece o colo envelhecido E o pescoço também Essa região Ela pode ser tratada De uma maneira isolada A gente pode tratar Não tratar Ou pode tratar só o pescoço É comum também Eu quero mexer só No pescoço O resto eu estou achando Que está legal Então tem vários procedimentos Os mais comuns é Se o problema é mais pele Se faz tratamento de pele Parecido com os tratamentos De pele de rosto Laser Rádio frequência Laser de CO2 Tem uma série de procedimentos Que vão melhorar A textura da pele E daí a pele Fica mais Pode ser tratada No pescoço A pele fica mais tonificada E se pode tratar Também a região do colo Onde é comum Aparecer manchas E também se faz Tratamento da pele Na região do colo Quando a flacidez Não responde A esse tipo de tratamento Ou quando ela é um pouquinho Mais A gente já Antes de tentar Qualquer coisa Simplesmente Para tratar a pele A gente vê Que a flacidez Ultrapassou esse limite A gente vai ter que De alguma forma Tracionar um pouco A pele do pescoço A gente pode fazer Através De fios de tração Que faz bastante Você passa Dois fios de cada lado Normalmente É um fiozinho Que corre para baixo Da pele E vem aqui Para trás do meio Procedimento feito Em consultório Bem tranquilo E já na hora A pessoa já percebe Não fica inchado Nada Incha muito pouco Ela nota A tração no começo Ela fica Fica com o pescoço Bem tracionado Fica com aquela sensação De que está Enforcada Enforcada Não O fio é bem suave Ela vai notar Que a pele está um pouquinho Repuxada por uns 2, 3 dias É rapidinho E depois ela já vai ficar Com o resultado Que dura em torno de 2, 3 anos Funciona bem Para o pescoço Que está levemente flácido Ou uma flacidez Uma hora A pessoa não quer se meter A uma cirurgia Nessas situações É onde mais se faz Quando a gente parte Para tirar um pouco de pele Existem duas plásticas De pescoço Uma mini plástica Que fica bem embaixo Do queixo Onde a gente pode Tratar aquelas duas pregas Que existem aqui E um pouquinho de pele Quando a pele é muito Concentrada na região Embaixo do queixo A gente pode fazer Um procedimento Bem pequeno É uma cicatriz pequenininha Atrás do queixo Onde isso não se vê Essa é uma mini plástica De pescoço E essa é feita também Essa pode ser feita Com anestesia local também Em alguns tipos De situações Pode ser feita É muito comum Para complementar A plástica Que já foram feita E uma situação Que a gente pode fazer Também é Em vez de fazer A plástica do rosto inteiro Fazer um lifting De pescoço Onde a gente só Trata o pescoço A cicatriz é Atrás da orelha Fica muito bem Escondidinha Às vezes a gente precisa Entrar um pouquinho Dentro do cabelo A cicatriz ficar Dentro do cabelo É um procedimento Que praticamente Fica em cima E a gente vai melhorar Simplesmente o pescoço A melhora chega Até a mandíbula E para ali É muito comum A gente normalmente Aspira Se a pessoa tiver Um pouquinho de gordura Associada A pele fica fininha Ela vai se moldar Ao contorno Do próprio pescoço Da paciente E ela vai ganhar de novo Um ângulo novo Para o pescoço A pele mais esticadinha As rugas melhoram E a gente pode Depois complementar Com o tratamento De pele também É um procedimento Que está se fazendo Cada vez mais Algumas pessoas Que querem tratar Especificamente Só o pescoço E não querem Mexer no resto do bosta Então é uma coisa Comum Bem natural E que pode ser Feita de maneira Independente Perfeito Então a solução A gente tem Para tudo Semana que vem Nós voltamos Com o Dr. Carlos Cuíbe Para vocês Você já aproveitou A promoção Cara a metade Da Laser Spa Se não aproveitou Ainda dá tempo Até o final de julho Exatamente Até o final do mês Pois é Como é que funciona Essa promoção Funciona assim Você compra uma área E o seu namorado Ou namorada Ou esposa Ou esposa também Ganha de presente A mesma área Ou o mesmo valor Em compras Na Laser Spa Pois é E para quem não sabe ainda Qual é o diferencial Da Laser Spa A gente vai dizer Para vocês O tratamento Todo é sem dor Totalmente É um grande diferencial E é o tratamento Mais seguro Do mercado A gente tem Um tratamento Muito moderno Cientificamente comprovado A sua eficácia Então a partir Da primeira sessão O cliente já vai Anotar um resultado Legal Sem dor nenhuma Não precisa deixar O pelo crescer A gente atende De todos os fototipos Então a gente pode ter Em todos os clientes Todo diferente É um grande diferencial Porque não são todos Ó gente Dá para ser para pele negra Pele bronzeada Pode fazer em qualquer época Do ano Não é? Exatamente É uma grande vantagem Me diz uma coisa Gisa Digamos que eu queira Aproveitar a promoção Do dia dos namorados Mas eu não tenho tempo Para fazer Nesse período Eu posso usar depois? Sim A gente não precisa ser só Então não precisa ser um namorado Um namorado Sim Você compra uma nada E a outra pessoa Que vende aqui com você Ganha de presente Porque às vezes Como agora é uma época Que muita gente Tira férias Pensa assim Poxa Eu podia comprar Mas eu vou viajar Vem aqui gente Compra E usa depois Sim Para a comodidade É isso aí Laser Spa Em dois endereços Aqui em Porto Alegre Um aqui no Shopping Total Onde nós estamos Do ladinho da Mackenzie E outro no Shopping Guatemi No mesmo andar da Renner Assim super fácil de achar E com certeza Que você vai ter Muito mais segurança Para fazer Vai ter muito mais Liberdade sem pelos Não é? Totalmente indolor E aproveita ainda a promoção Cara a metade Até o final do mês Tchau 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 Mês de julho chegando gente E a fábrica dos óculos está cheia de novidades Afinal é o aniversário da fábrica dos óculos Então eu nem preciso dizer para vocês Não é? Que quem vier fazer suas lentes aqui Durante o mês de julho Vai ter condições e preços super especiais Porque a fábrica dos óculos ama mimar os seus clientes E quem vai receber o presente é você E hoje nós vamos falar de óculos solares Porque eu sei que vocês amam falar de óculos solares E melhor a gente Aqueles que são maravilhosos E que tem um precinho desse tamanho Sabe em quanto? R$265 E o meu escolhido de hoje Que eu estou apaixonada É esse aqui com essa lente clara Que é super tendência Se vocês forem olhar os editoriais de moda Tanto da Europa quanto dos Estados Unidos É só o que se vê Essa lente clarinha e colorida Esse aqui está incrível Daí nessa linha tem esse aqui com essa lente rosa Que também é maravilhoso Peso preço R$265 E temos aqui mais algumas novidades Bom, nas lentes claras Este aviador aqui também é uma lente clara E o óculos aviador ele está voltando com toda a força Para as passarelas Ele é um clássico nunca sai de moda Mas ele volta com muita força E muitas marcas vão apostar No modelo aviador Então ó, fica aqui a dica R$265 Um outro modelo que eu achei incrível É este quadrado aqui Olha que chique esse óculos E o óculos quadrado também está em alta Esse aqui está maravilhoso Outro modelo super procurado É o modelo gatinho E aqui nós temos um espelhado lilás Que é no tom do ano, não é? Que é ultraviolet Ó Se não é incrível esse óculos aqui Também dizendo R$65 Temos também este aqui Que tem um modelo gatinho E a gente quase enlouquece na frente De todos esses óculos Porque todos são lindos Este aqui que é um modelo Sextavado Que também está super, super bacana E para finalizar Eu quero mostrar para vocês Dois modelos que estão de volta Este aqui Que eu até tenho um desses Ele é todo decorado aqui na lateral Que também é uma tendência muito forte Se vocês forem ver As grandes marcas estão trabalhando Com esses modelos Com essa decoração E este nosso queridinho Que eu tenho em rosa Que tem em preto E que agora veio O modelo tartaruga Que é esse grandão aqui Que é quando a gente quer tapar tudo Sai de manhã Não tem para olheiras Não tem para maquiagem Não tem para nada Este aqui faz tudo E tu já fica com a produção Toda completinha É isso aí gente Então Essa é a dica de hoje Aqui da fábrica dos óculos A fábrica dos óculos Que trabalha com as melhores marcas Sempre com os melhores preços E de quebra Você ainda conta com a consultoria Do professor N O professor N Que é referência Quando nós falamos em ótica Aqui no Rio Grande do Sul Afinal são mais de 30 anos De experiência em ótica A fábrica dos óculos Fica aqui na Berlim De esquina com a Nova York E se você gostou De algum desses modelos Reserve já Porque é uma passada Porque os preços estão muito bons Oi gente Tudo bem? Então Andei meio sumidinha Aquelas coisinhas que acontecem Nessas intempéries De tempo muito frio Tive alguns probleminhas de saúde Mas estou de volta E com grandes novidades Porque no Abalone Funcionando direto Os atendimentos Avaliações Toda a parte de cursos E capacitação E capacitação A mil Já Já estou indo lá Todos os dias Aguardando vocês E Vamos ter lançamentos A nível de Hagihara Lembre-se do método Hagihara Sempre focando Bioeletroestimulação Orto-molecular Toque bioeletroquântico Com a ponta dos dedos O quanto a gente consegue Fazer uma estimulação Tanto na área terapêutica Para eliminar dores Ou para partes mais profundas Como Um AVC Recuperação de um AVC Na parte neurológica Na parte de uma paraplegia Né? Em que a pessoa tem dificuldade Para se movimentar Através do toque bioeletroquântico A gente consegue resultados Muito efetivos E muito gratificantes Sempre estou divulgando Vídeos Dentro do meu Instagram Para que vocês tenham Conhecimento da técnica Né? Quanto na parte estética Que é o que está tendo Grande procura Mudou nosso tempo A gente muda também Mas também muda Toda aquela parte Em que a gente precisa Fazer uma renovação celular É época de peelings Peelings orgânicos Nada de sintéticos É época de tratar Rejuvenescer Tratar desde Eliminação de manchas Né? Que é algo que agora A gente não tem O problema da fotossensibilidade Que pode dar um efeito rebote Né? Como também é a parte De tratar aquela região Mais escondidinha Né? Vamos trabalhar O buchinho Que nem todas já conhecem Como os meus termos Vamos trabalhar O tchauzinho Vamos trabalhar Meio de perna Essa parte de flacidez Toda com fitness Inteligente Então assim ó O Raghara Ele tem um leque Muito amplo Em questão Atendimento Nós vamos na parte Terapêutica Nós vamos na parte Estética Facial e corporal Nós vamos na parte Capilar Excelente Pra fazer tratamento Agora Nós vamos trabalhar Uma vez por semana No couro cabeludo Ou barba Masculina Vamos eliminar Chegar no verão Já bem cabeludinho Né? Com preenchimento Vão achar até que Vocês estão pintando O cabelo Tá? Tem a parte toda Do cerimonial Né? Que a gente pode fazer Parcerias com Cerimonialistas Ou com Ateliê de costura Né? Pra deixar aquele Dia da noiva Dia do noivo 15 anos O que seja Os pais Sogros Né? Tentar fazer Com que tu se sinta Mais segura Pra o dia Das tuas bodas Por quê? Porque é um efeito Por ser Bio-ortomolecular Por eletroestimulação Com ativos Orto-moleculares Nós temos um efeito Que vai atuar Por 48 horas A ação Bio-eletroquântica Do organismo Vai continuar atuando Por 48 horas Então no dia Assim vocês estão Tudo enxutinha Magrinha E satisfação pessoal Então nem se fala Né? Aguardando vocês Dentro do espaço Pra capacitação Pra profissionais Também Né? Sou distribuidora Exclusiva aqui No Rio Grande do Sul Atuo Todo o Brasil Mas no Rio Grande do Sul É meu foco Sei que é mais difícil Aqui pras Nossas Colegas de trabalho Entenderem A A satisfação Pessoal Que eu tenho Diariamente Das clientes Que atendo E dos profissionais Que acabam Gerando uma mudança De profissão Uma mudança De vida Através do ganho Financeiro Fazendo uso Do método Hagihara Vocês tem condições De ter uma capacitação Completa Nós vamos ter agora Capacitações Avançadas Né? Na parte Neurológica Na parte Do fortalecimento Do assoalho pélvico Ou virilidade masculina Né? Incontinência urinária Que seja Nós também Fazemos este trabalho Com o método Hagihara Nós também Vamos trabalhar Na parte Do fitness Inteligente Num grupo Num módulo Mais avançado A nível de Academias E personal trainers Então assim É uma mudança Total Geral Mas de uma forma Natural Orgânica Sistêmica Metabólica A nível Tissular Não só Tessidual Os profissionais de saúde Vão entender Exatamente Que eu estou falando Porque assim O meu foco Dentro do programa É fazer divulgação Do método Hagihara Mas atraindo Profissionais Do Rio Grande do Sul Inteiro Que venham Se capacitar Comigo Porque nós temos Muita coisa E a partir Desse segundo Semestre Muitas Novidades Nós vamos ter Inclusive Para lançamento No segundo Semestre Da linha PET Nós vamos Também atuar Na linha PET Gente Vocês acreditam Nisso? E a partir De hoje Vai ser lançado Mundialmente Linha Cosmecêutica Hagihara Então nós temos Três linhas Já atuantes Nós temos A linha De cobre Nós temos A linha De ouro E nós temos A linha De bronze Linha Específica Para potencializar O método Hagihara Junto da linha Homecare Que vocês vão fazer O tratamento Em casa Vocês precisam Potencializar Aquilo que eu estou Proporcionando Para vocês Então com os Cuidadinhos Macetes Dicas A gente vai Conseguir desenvolver 100% De satisfação Então tem Muita novidade Vindo aí E eu Estou lá À disposição O telefone Está na tela Às vezes Se eu não Atendo Muito rápido Gente É porque Eu estou em Atendimento Mas até a noite Estou dando Um retorno Para vocês Ou me adicionem Porque meu número É o WhatsApp Vocês podem Me enviar Questionamentos Dúvidas Que vocês tenham Através do WhatsApp Tá E O que eu quero Hoje Que é É mudança De vida Tanto para Minha cliente Quanto Para as minhas Colegas Vocês ganhando Mais São nichos São furos De mercado Que hoje Estão surgindo A essa linha Da bio Eletroestimulação É algo Que inclusive Até os cirurgiões Plásticos Estão divulgando Em congressos Em feiras Em palestras Por que Porque futuramente Gente Não vai mais Ter cirurgia plástica Nós conseguimos Recuperar Uma memória Tessidual Uma memória Muscular Que vocês tinham Quando vocês Até os nossos As nossas Trinta primaveras O nosso metabolismo Funcionava normalmente Hoje nós Recuperamos isso Através do método Raghara Então O que que eu quero Eu quero Que vocês venham Conhecer O espaço Tá aberto Agora Com o grande Lançamento Da nossa linha Das máscaras Dos serums E dos produtos Nutracêuticos Que vão ser ingeridos Junto Para poder Potencializar O método Vem muita Novidade Por aí Muita novidade Boa Eu A linha Raghara Agora Inicialmente Vai ser lançado A linha Facial E a linha Home Care Mas Nós temos Toda a parte Corporal Para trabalhar Também Então Tem procedimentos Exclusivos Feitos Lá no espaço Tipo Lipoescultura Gessada Botânica Mineral Estriort Botânica Mineral E Aquela coisa Que A pergunta Fatal Que todo mundo Faz Me dói Dói Porque assim A gente Recuperar Aquela Área Ser tratada Ou um abdômen Ou um braço Ou flancos Ou a gordurinha Aquela do sutiã Cochas O que é necessário Nós precisamos fazer A quebra da fibra muscular Nós precisamos gerar Micro lesões Naquela área Para que aquela área Venha se regenerar Se reestruturar Buscar colágeno Elastina Fibras brancas E vermelhas Então A gente Faz o uso De De uso De procedimentos Que vão fazer Um detox Total No teu organismo Feito através De pontos específicos Como o timo Como o abdômen E pés Para que a gente Promova Essa desintoxicação E faça um procedimento Estético Com o método Raghara Resultado É na hora A gente Fotografa Cliente Antes e depois E na hora Eu faço A montagem Das fotos Para mostrar Que não existe Nenhum tipo De photoshop Simplesmente Ação De produto Com eletroestimulação Raghara E o resultado Da cliente Então nem se fala Isso Que vai potencializar Em 48 horas Então hoje Todas as avaliações Que são feitas A gente intercala Com um detox Orgânico Para que Possa potencializar Muito mais Aquela Retração Daquela região Nós conseguimos Trabalhar Uma gordura Visceral E nós conseguimos Trabalhar Uma Diástase Abdominal Que é muito Difícil De tratar Então nós atuamos Em áreas Específicas Em pontos Específicos Mas não Como Uma corrente Russa Por exemplo Em que a gente Precisa colocar O eletrodo Naquela Musculatura Específica Senão Não tem resultado Não Nós trabalhamos Por área De atuação Fechando o campo Magnético Em positivo E negativo Então É muito Diferente A técnica E é divertida Também Gente Sério Não é algo Assim Que vocês Sofre um pouquinho Como as minhas Clientes enviam Os prints De Whatsapp Valeu cada Lágrima Mas a gente Faz a lágrima Sorrindo e rindo Tá O importante Qual é Nosso resultado Final Então Nós temos Toda uma Metodologia De trabalho Junto Com o método Hagihara E isso Que eu quero Mostrar Para vocês Vocês Clientes Que estão Me assistindo E que querem Fazer aquele Up no rosto Diminuir O abdômen Deixar aquela Aquela coxa Bem firmezinha Agora Para o verão O verão Tá vindo Né É muito rápido Gente Por incrível Que pareça A gente Tá em junho Estamos na metade Do ano Esse ano Foi muito mais rápido Do que ano passado Então assim Eu não esperei Em setembro Chegar Para ter aquela Coisa de fazer Tudo de última hora Vamos já começar A preparar o corpo Uma vez por semana Duas vezes por semana E chegar com resultados Efetivos no verão Eu acho que isso Eu faço tudo isso Com vocês Sem alteração De alimentação Que é muito importante Né Não precisa fechar a boca Não tiro O vinhozinho Agora nessa época De frio Né Que a gente Tá enfrentando O frio agora Veio pra ficar Ninguém pode reclamar Então vamos fazer O ambiente lá Ele é aquecido Vocês ficam bem quentinhas E derretem Quando é necessário Derreter Tá E a mesma coisa Pra vocês profissionais Tô aguardando Porque eu quero passar Toda essa dinâmica Pra vocês Eu quero que vocês Desenvolvam isso Então eu preciso Hoje de profissionais Que eu possa fazer Indicativo De que estão fazendo A técnica também Eu preciso disso E lá na balônia Eu vou estar esperando Vocês com tudo isso Eu vejo o pessoal Do interior Muito procurando A técnica Das estrias Né Pra Renovar Fazer com que Aquelas A gente Renove A fibra De colágeno Elastina Que se quebrou Naquela região E hoje A gente também Consegue resultados Efetivos Então Vem interior Eu tô bem no centro De Porto Alegre Eu só descer na rodoviária Da rodoviária Bem pertinho Pra chegar ali No espaço Balone Eu posso ensinar Isso pra vocês Vamos Mudar De vida Mudar De Mudar A autoestima Se sentir Belas Mas com Confiança Com a certeza De que eu não vou Queimar ninguém Que eu não vou Mover nenhum fio Que eu não vou Gerar nenhum tipo De desconforto Ou intercorrência Que vocês Se sintam inseguras Não É tudo natural É bioeletroestimulação É Tudo funciona Através da Homeostase Tudo funciona A nível Molecular A nível De mitocôndrias Então Tô aguardando vocês Tá Lá no espaço No centro de Porto Alegre Andradas Esquina General Câmara Tanto pra avaliações Quanto Pra Capacitações Vocês vão estar sempre A par dos meus Workshops E Tô aguardando vocês Minhas pirulitas Que ficam me assistindo E cobrando Porque eu ando sumida Também Agora Já tô trabalhando Normalmente E eu quero Que vocês tenham Muita satisfação E muito orgulho De fazer o uso Do método Hagihara Junto comigo Hoje o programa Vai ficando por aqui Eu quero agradecer Aos meus apoiadores Gilson Colares Visagista e Beleza Medic Tan Também Que eu faço aqui Ao doutor Tadeu Martins Da Mesoclínica E doutor Carlos Quiven Que faz o meu botox E também A Joselaine Bruno Que faz o meu micropigmentação Amanhã a gente tem Um novo encontro Até lá Tadeu Martins 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 Legenda Adriana Zanotto